Salve, salve galera! Isso aí é mais um dia de skateboard Depois de um final de semana agitado, de muita festa Hoje eu tô aqui no centro do Rio Marquei com o Felipe Ribeiro pra gente fazer uma sessão e tal Trocar uma ideia com ele E vai ser bem louco Não sei se ele já chegou Marcamos 10 horas Mas eu sempre me atraso um pouco De lei Chegamos aqui na próxima 15 agora E vamos ver Se o Felipe tá presente Bom, até agora nada do Felipe Salve Felipe! Beleza, moleque doido? Já cheguei! Cadê você, viado? Tô aqui na 15 aqui, em frente à Assembleia Olha só, olha só, olha só! Olha como é que ele chega! Segue causando, vida de índio! Tá ligado, segue! Segue! Daqui a pouco o Vitória tá colando pra andar com nós também E o Vitória vai colar? Vai, vai tá colando aí E é nóis, muito skate hoje Então, esse é o Felipe Ribeiro Muitos já conhecem Quem não conhece vai conhecer um pouco dele hoje E é isso, vai ser muito skateboard Uma sessão style aqui no centro do Rio de Janeiro E vamos andar? Vamos, vamos, vamos fritar! Vamos, 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 vamos Pá, pá! Música 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 Continua, continua um na outra Perfeição, pô, dá os bagulhos no jeito Quase caiu ele, tia, quase caiu Como um esquetista profissional, eu tô sempre na rua, tô sempre gravando, fotografando, fazendo corre, viajando Ficou o tranco mais recente que eu terminei, foi uma videoparte pela 100% E aí É o rei do rei Ó, merda, o carro É o rei do rei Meu coração Meu coração Já se libertar Meu coração Meu coração Já se libertar Ha! Meninas! VAMOS! 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 Nação, não é bandeira, nação Nação, não é bandeira Nação, é união Nação não é bandeira, nação, nação não é Nação não é bandeira, nação é união Nação não é bandeira, nação Nação não é Nação não é bandeira, nação é união Foi bem extenso É uma novela bem diferente Quem olha assim e fala Vareal Smith, tipo, ninguém dá Eu desenvolvo vários trabalhos Um deles é com a Escolinha de Skate Pra mim é muito gratificante Ver a molecada começar Desde uma pequena remada Até chegar num flip Num hot slide Não só a iniciação esportiva Mas também o treinamento esportivo Pegar um garoto que já anda e puxar ele ao nível máximo E esse trabalho também envolve Não só ensinar os garotos a andar de skate Mas também passar uma legada do skate Pra quando ele chegar nas ruas Ele não tá só Andando de skate, dando manobra Mas sim também entendendo o que é o skate De verdade É Grava ali em vários eventos Gravando skate E através desse meu trabalho Eu consigo ajudar vários garotos A eles terminarem uma parte Muito maneiro assim Poder retribuir ao skate Meu nome é Vitória Mendonça Sou local daqui do Rio de Janeiro E eu costumo andar muito pro Felipe Ele sempre tá me incentivando a fazer as imagens E ele tá gravando inclusive uma videoparte minha Um trabalho futuro e tal E a gente tem gravado bastante aqui no centro Inclusive é um dos picos que Mano, agora tem sido cartão postal daqui do Rio Sempre, na real sempre foi Mas agora ainda mais com as novas obras Novos picos que tem aqui Caraca! Caralho! 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 Agora os festos nos nossos festos Só tem agora pra lá Naquela ilha nadão Eita porra! Você pula aí? Viado, eu acho que a gente caiu Viado, eu acho que a gente caiu Lá dentro E agora, Vitória? E agora que porra! Como é que eu vou pegar esse? Eu até tenho coragem Só que não sei como é que eu vou voltar Tá ligado? Eu não tô com medo de ter alguma coisa aí dentro Sei lá, um bicho Menina, se eu morrer eu vou te levar Depois de um Viado Não, esse moleque é o melhor Que a gente tá aqui assistindo Grazada Maldito, eu mandei parar Porra, cara Caralho! Então é que a gente tá muito Vai fazer filme? Ele vai aparecer Vou te mostrar onde tá o skate Puta, a água vai ter que limpar agora Eu tô amado Caraca, o tamanho da tartaruga Caralho! Caralho! Perdeu o carrinho que eu não ia pular lá nesse poder Tá mais depois da tartaruga Então, parte pro outro lugar então É isso É isso O dia tá rendendo O Filipão já soltou várias aí Vitória chegou Jogou o skate dentro da água Felipe pegou Todo molhado Quase que a tartaruga mordeu a bunda dele E bom, agora eu vou dar um olhezinho aqui No skateão do cupim Aí ó Ainda não tô 100% Por conta das lesões que eu tive nos últimos dias Mas Se eu vim pra sessão Eu tenho que fazer o Tails tá lá né? Se não Se não a gente não vive né? O skateboard é isso Eu acho que a lente tá suja Melhorou aí? Cuidado! Nossa Caralho, acabou com o meu pé Meninas! É vida a viada! Então galera, é isso aí Essa foi a nossa sessão Felipe Ribeiro Vitória Mendonça Aí ó Da grande família Caô galera Foi muito skate Felipe hoje Fez a prova NAB Sincronizado Vitória jogou o skate dentro da água Felipe fez o resgate Salvou Infelizmente eu perdi essa imagem Porque eu tava pegando o skate Mas Foi da hora E é isso galera Precisar de imagem Felipe Ribeiro Aula de skate Felipe Ribeiro Nada sincronizado Felipe Ribeiro Felipe Ribeiro Felipe Ribeiro Felipe Ribeiro Tá ligado? Pode pular Se quiser dinheiro emprestado Felipe Ribeiro Felipe Ribeiro Esse é o cara Certo galera? Então é isso Vida de índio fica por aqui Continue aí ó Assistindo, curtindo Se inscreva E a gente segue bebê Quem não cola Não sai da escola